Música Você curte Trash The Dress? Hoje vamos mostrar como foi o segundo encontro TTD Brasil realizado em Florianópolis no dia 13 de agosto, onde reuniram-se diversos profissionais de várias cidades do sul do país. Música Eu estou aqui com o Fernando Freitas, organizador do evento. Fernando, o que você está achando do evento? Olha, eu não estou achando, estou tendo certeza de que já é um sucesso. Quase 3 toneladas de alimentos até o momento. Quem não foi na primeira edição, hoje está aqui fazendo presente. O terceiro encontro TTD Brasil, a gente promete uma estrutura como essa, ou ainda melhor, com mais palestras, com mais apoiadores, com mais parceiros, com mais novidades. A parte legal desse evento é a possibilidade que a gente tem de conhecer colegas que até então a gente só conhecia pela internet. Então esse evento, ele permite que você compartilhe suas experiências. Então a palavra doação é em vários aspectos. Então isso é importante para o fortalecimento do mercado. É muito positivo esse evento. Música Eu estou meio anestesiado ainda, porque é uma coisa que a gente não treina, não espera. Assim, nós trabalhamos no dia a dia, como tantos profissionais, estamos na área, correndo atrás, fazendo acontecer, mas chegar aqui na hora e falar para a galera é um pouco complicado. E essa é a proposta desse encontro, da gente trocar experiência, conhecer amigos, conhecer pessoas diferentes, trabalhos diferentes e poder também compartilhar um pouco com eles aquilo que a gente faz já durante um bom tempo. Música Eu achei o evento incrível, estava super bem estruturado, a Freitas fez isso aqui com carinho incrível, cuidou de todos os detalhes. Eu vi as pessoas super interessadas, pessoas realmente interessadas em aprender e evoluir, a atenção que eles tinham todos. Eu acho que isso aqui tem tudo para crescer de mais nos próximos anos. Já está grande, mas acho que não vai crescer mais ainda. Música Legal, o evento o Freitas organizou de uma forma tranquila, fantástica. O evento aqui agrega muito não só para o mercado da fotografia, mas também para a cidade, Florianópolis, porque a gente está carente de eventos assim, né? E o Freitas tem uma grande pegada, que ele é um bom organizador, né? Além de um bom fotógrafo, ele sabe organizar o evento. E eu acho que isso aqui é bom para o network, para a gente trocar ideias, para conhecer novos profissionais. Música Esse é um evento importantíssimo não só apenas para Santa Catarina, mas para o Brasil inteiro. A classe dos fotógrafos são muito desunidas. E isso aqui está trazendo uma união que a gente não tem. E é muito importante. O fotógrafo tem que se unir. Música Música A gente está achando um evento maravilhoso, porque eu acho que a iniciativa do Freitas, principalmente através dessa ideia dele colaborar, através dessas doações que a gente está colaborando, a gente fica feliz porque está unindo duas coisas, a fotografia a alguma entidade também que a gente pode colaborar. Olha, eu estou admirada, eu não esperava tanto. O Freitas está dando um banho mesmo, porque além desse carisma deles, ele está conseguindo fazer uma coisa muito difícil, porque Florianópolis é complicado, é muito fechado. Música 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 Música